Você viu o vídeo. Agora você vai ver o vídeo em relação às agressões contra o carroceiro lá na Avenida Silva e Teixeira, no começo da tarde, no bairro Jardins, ontem. Vai ver agora essa matéria de Marcos Couto sobre o mesmo tema. Bota no ar. Uma imagem de um homem que estava com a carroça sendo espancado no bairro Jardins, ontem à tarde, chocou a sociedade. Sociedade essa que teve acesso às redes sociais, através de WhatsApp. Quatro homens estariam espancando este homem que estaria com a carroça, possivelmente um carroceiro. Só que a história é totalmente diferente. A história que chegou ao conhecimento do Cidade Alerta Sergipe é que este homem, que foi agredido, espancado ontem, ele foi levado às pressas para o hospital de urgência e de lá fugiu após receber atendimento médico. Além disso, a outra informação que chegou ao Cidade Alerta é que a história desse suposto carroceiro, deste homem agredido, é que seria um ladrão. É isso? Isso mesmo. Era um ladrão. Ele arrombou um carro ontem, quebrou meu carro todo, levou o som, quebrou os vírus do carro e simplesmente foi embora achando que não ia acontecer nada. A gente saiu de casa para um dia de lazer, passar um dia na praia e de repente chega uma pessoa, tem um carro ali que foi roubado. Quando eu cheguei lá, está o vírus do meu carro quebrado, o ar-condicionado arrancado, o som arrancado. De imediato, as pessoas que estavam com a gente na praia saíram em perseguição à procura dessas pessoas. Umas pessoas disseram, olha, passaram os pessoal aqui de carroça agora, pode ser que tenha sido, eles tinham roubado vocês. A gente foi atrás, achou e deu no que deu. Teve aquela pancadaria. O ladrão foi tão ousado que quando o meu esposo abordou ele na rua, ele ainda veio queixar o que é, o que você quer. Vamos conversar? Ainda teve isso e a gente está passando por imaginais, por bandidos, porque ninguém está chamando a gente de santo, não. É só bandido e marginal que a gente está tomando nome desde de manhã cedo. Mas ninguém viu a procura da gente saber o que foi, o que houve, como é que vai ser e meu prejuízo. E agora? O marginal fugiu, prejuízo, quem vai cumprir, suprir? Tudo teria ocorrido por volta do meio-dia e trinta de ontem, lá na prainha Bico do Pato, no bairro Coroa do Meio, quando as famílias estavam pescando e entre elas existia uma mulher que sentiu a necessidade de ir até o mato, fazer as suas necessidades fisiológicas, quando chegou a observar uma movimentação estranha próxima ao seu veículo, é isso? Isso, ela viu que o carro estava piscando, que tinha sido arrombado e imediatamente ela correu até onde estava meu esposo e disse, ó, o carro foi roubado ali agora. Como só tinha um da gente, ele correu até lá e constatou que o carro tinha sido arrombado, o vidro quebrado, fizeram aquela bagaceira, o carro está todo arrebentado. Quer dizer que eles depois fugiram? Eram quantos? Eram três elementos, eles fugiram numa carroça com um jumentinho. Foram embora e, assim, pelo que meu esposo conta, quando chegou perto deles, estavam os três alcoolizados, dogrados, porque eles não estavam normal. Não estavam. É tanto que o rapaz que apanhou, acho que ele não teve tanta reação para brigar porque ele estava tão louco, tão louco que nem se manifestou para nada. Mas ainda foi queixar que queria estar certo. E a gente achou, o toca, os portas do carro, as coisas que ele roubou, tudo dentro do carro, perfume, roupa, estava tudo dentro da carroça dele, a gente recuperou e está comigo. O delegado Everton Santos explica o que vai ser feito de agora por diante. Estamos à procura do rapaz que foi agredido, porque ele teria praticado um furto no interior de uma caminhonete. Ele foi perseguido, né? Transeuntes informaram ao condutor e ao proprietário, eles foram em perseguição. E ele foi atendido pelo SAMU, conduzido ao hospital. Do hospital ele fugiu, assim que ele teve uma melhora no estado de saúde. Estamos em busca da sua identificação. Ele vai responder por furto e os indivíduos que o agrediram vão responder por lesão corporal. No momento da abordagem dos homens aos carroceiros, ou supostos carroceiros, uma pessoa que passava próximo foi testemunha ocular e conta tudo agora no Cidade Alerta. Como foi? Eles estavam passando, aí os melinhantes da S10 encostaram do lado da carroça já gritando, para, para. Aí pegaram um neguinho que o povo estava chamando de Edmilson, estava falando que o nome dele é Edmilson, que ele mora lá no centro do Mono, no Tamandaré. Ele ainda conseguiu correr, o dono da carroça e um tal de sapo que o dono da carroça estava falando. O sapo foi o que foi mais agredido, tomou facãozada, paulada, espanada de facão, corte de facão, bicudo. E o outro, o dono da carroça, conseguiu correr. É verdade que uma pessoa que estava lá, sabe dizer que o Edmilson é ladrão? É, falaram que ele tem pouco tempo que saiu da cadeia, não tem três meses que saiu da cadeia e já está querendo voltar de novo. O homem que foi agredido, e supostamente o ladrão, ele foi medicado no hospital de urgência e depois fugiu. Se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a este homem, ligue 181, que é o Disque Denúncia, ou 190 da polícia, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Foi uma barbárie, né? Agora, sabe o que eu vou repetir para ser chato, para ver se a gente coloca na cabeça das autoridades que comandam a segurança pública, e aí eu não estou me referindo especificamente a SSP. Estou me referindo ao governo do Estado como um todo, à necessidade de termos mais afetivo policial. Isso aí é a reação da sociedade, é a reação de um povo que não está aguentando mais, eu já vim advertindo isso. Vai ser disso para pior, não foi barbárie, foi? Então, se preparem que a reação popular vai ser pior do que essa. Vai chegar o momento que vai ser pior do que essa. Não deve ser. Mas vai ser pior do que essa. É só você andar na rua e ouvir o povo. O povo não aguenta mais. O povo está que não aguenta mais de tudo o que está acontecendo em relação à violência.